Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Babu Santana, gente, ex-Big Brother, passou mal na casa dele, teve que ser internado nessa madrugada às pressas. Ele se sentiu muito mal, perdeu o apetite. Aí ele foi levado às pressas para o hospital Barra Dona, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para fazer exames. A primeira coisa que pensa é coronavírus. Ele fez o exame e a suspeita de coronavírus foi descartada. Ele se sentiu mal, gente, e ele teve que ficar internado lá no hospital porque ele está acima do peso. O pH do corpo dele está variando muito. Ele está assim, gente, olha, a temperatura baixando muito. Por cautela, ele vai precisar ficar internado. Ele está internado. A suspeita de corona foi descartada. E aí foi justamente por conta, né, que a primeira coisa que pensa que é coronavírus, que fez as pessoas correrem, né, porque a filha dele é do grupo de risco, a PNA, ela é asmática. E eles têm contato direto, né, então ele teve que ser internado aí, mas descartou. As queixas dele começaram desde o fim da tarde da última quinta, ontem, né, dia 18. Ele tinha uma entrevista marcada e aí, justamente por causa dessa indisposição, ele precisou adiar o compromisso. Bom, gente, e aí, antes disso, ele fez uma aparição pública. Ele foi na concessionária de carros, ainda na quinta, para retirar o prêmio dele. Vocês lembram, gente, quando ele chorou no Big Brother durante a prova do dia 3 de abril? E aí, ele ganhou um Fox zerinho 2020 no valor de R$ 57.290, gente. Lembra, ele sempre batia na trave, né, não conseguia ganhar o carro. Então, uma concessionária se sentiu assim, né, vamos dar o carro para ele. E ele foi buscar o carro aí. Bom, gente, segundo um cunhado dele, ele desenvolveu um quadro de diabetes. Aí, a assessoria aí do ator, ele confirma que a internação do Babu, mas não dá detalhes. Mas tranquiliza aí que ele só se sentiu mal, mas já passa bem. E os médicos pediram para ele ficar em observação e fazer exames de rotina, diz a nota da imprensa aí, da assessoria do Babu Santana, gente. Tá vendo? Olha, ele não ganhou ali o carro durante esse dia 3 de abril, mas ele ganhou um carro dessa concessionária. Ele foi lá buscar junto com a namorada ali, com a família. Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho